Música Programa conciliador hoje aqui na Epia Sul Nós estamos aqui chegando na Leroy Merlin Pra poder ver o caso do Roberto Que a sua tia comprou um tapete E aí no tapete diz que não pode lavar Mas a tia dele, vulnerável E ele vai contar pra gente Por que ela está em uma situação vulnerável Recebeu a informação De que poderia sim Passar um pano molhado no tapete E usar o aspirador Foi isso mesmo, Rafael? Foi, exatamente E o que aconteceu depois que passou isso? Ela passou um pano muito molhado E aspirou primeiro E o tapete começou a descolar Isso em menos de um mês? É, um mês mais ou menos de uso É, porque todo produto ele tem aí a garantia legal de 90 dias Está dentro da garantia Está dentro da garantia Tá, e aí ela veio A gente falou da situação vulnerável dela Sim, ela está recém operada, né? E ela veio aqui Não conseguiu a nota fiscal Aí prometeram pra ela que com 48 horas Entravam em contato E não entraram Aí eu vim aqui com ela E consegui esse espelho aqui Um comprovante da venda, né? E não é a nota fiscal Não E você não tem a nota fiscal Não, porque ela pegou só o cupom Aí o cupom ela perdeu Ela extraveu Tá, mas aí a empresa é obrigada a te dar a segunda via É, na realidade ela disse que não dá a segunda via Que teriam que entrar no site Bom Mas assim, ela tem o comprovante que comprou aqui Eles reconhecem que a compra foi feita aqui Só que eles não querem trocar o produto Porque tem uma etiqueta que não pode fazer nada Mas aí você me falou que houve uma informação Pra sua tia que já é uma senhora de idade É, ela tem 65 anos E a pessoa lá do setor Porque tem uma pessoa responsável Ela não comprou no balcão Ela chegou, se informou com a pessoa E essa disse que a forma de limpeza dele Seria aspirar e passar um pano molhado E não lembra o nome dessa pessoa? Não, não Mas lá só deve ter um ou dois responsáveis pelo setor Bom gente, nesse caso O que que nós como conciliador pode fazer? Nesse caso Nós temos que buscar a gerência Explicar o fato O ocorrido E tentar uma conciliação Então a gente Eles já te fizeram uma proposta Sim, eles proporam da primeira vez Que eu vi 20% do valor do tapete em outra compra E 25% hoje Quando eu cheguei aqui novamente E pra você Tem que ser outra proposta Essa você não aceita? Tá muito pouco, né? O valor do tapete é considerável Qual o valor do tapete? Na nota aí tá R$ 1.399 Alguma coisa assim Ou seja, R$ 1.400 é o tapete Pra você comprar um produto desse e não usar Não pode simplesmente você passar um pano E você passar um aspirador E ele descolar todo Gente, olha isso aqui Segura aqui, Roberto Olha como o tapete tá todo descolado Né? Então A gente observa aqui, ó Ele tá soltando todo Então é um produto Me desculpa falar É um produto de baixa qualidade Por esse preço É, e ele é importado Ele disse que a garantia Não tem como trocar com o revendedor Porque é importado Essa foi a informação passada Não, não Isso aí não Deixa eu deixar bem claro aqui Não interessa se o produto é importado Ele tem que ter a garantia Foi vendido aqui no estabelecimento Aqui no Brasil Ele tem que ter a garantia legal De 90 dias Agora Se o fabricante Dá aí uma garantia É Outro tipo de garantia Se ele dá a garantia contratual Aí tudo bem Mas a garantia legal Prevista no Código de Defesa do Consumidor Produto Que é um produto durável Aqui é um produto durável De 90 dias O produto não durável São 30 dias Mas aqui no mínimo 90 dias Você tem Para poder reclamar Então a gente vai tentar Conciliar A gente vai tentar resolver Vamos conversar com o gerente Da Leroy Merlin E tentar resolver o caso Aqui do Roberto Que comprou o tapete De 1.399 E aí Ao passar aqui Simplesmente um pano Como foi informado Para a tia dele Que poderia passar esse pano O tapete descolou totalmente E a gente está observando aqui Então Vamos deixar bem claro Que na etiqueta diz Que o produto Não pode ser lavado Mas essa informação Foi passada para a tia dele E a gente quer conciliar Que fique bom Para os dois Então a gente vai subir lá agora Roberto tope lá então Então a gente vai lá agora Levar o tapete Tentar conversar com a gerente Para ver se a gente consegue Resolver então Esse caso Porque o seu problema Agora é nosso Bom gente Então nós estamos aqui Com o Roberto Estamos a caminho Aqui da gerência Para tentar conciliar Esse caso Esse caso Do tapete De 1.399 reais Que foi Informado Que poderia Lavar A tia do Roberto Lavou E o tapete Descolou Então a gente vai tentar Entrar em um acordo Com a Leroy Para ver se realmente A gente consegue solucionar Esse caso Vamos tentar chamar A gerente aqui agora Você já viu Quantas vezes aqui Com essa Duas Duas vezes Que eu vim Minha tia veio mais um Então são 3 vezes E passou esses 3 Da Napa Toda vez Não tem a gerente Chama o responsável Mas a pessoa mesmo Do gerente Eu ainda não conheço Não conheço né Então eles chegaram A fazer uma proposta Para você De redução de 25% É na primeira proposta Foi 20 Hoje como eu falei Que traria imprensa Ele falou que 25% Era o máximo Que ele podia fazer E eu achei melhor Conversar né Com esse negócio Eu acho que o diálogo É a melhor ferramenta Para a gente equilibrar Essa relação De consumo Equilibrar esse conflito Vamos tentar falar Com a gerente agora E a gente vai tentar Resolver esse caso Então Bom dia Bom dia Você está bem gerente? Sim Tudo bem Daniel Bom Daniel Tudo bem? Todo o programa conciliador Da Rede TV TV Brasília A gente está com a equipe aqui E a gente está com o caso De um consumidor Que procurou A televisão Que procurou Que procurou Qual a gerente aqui? Você lê? Ali ó No balcão De atendimento Como você colocou? Ué Não é porque é o seguinte Não é porque tem um engano Primeiro A Leroy É o único É o único negócio Do mundo Que o cliente Não tem que explicar Para fazer a troca Sim Se você tem a nota fiscal Isso aí é cultura Isso aí não é Isso aí Não é gerente Não é diretor Não é ninguém De Leroy Se você comprou um produto Aqui e está com a nota fiscal E está com o produto Você não tem que explicar Ninguém para devolver Ele está aqui ó Na verdade Para você ter uma ideia Entregar só um cupom Para ele Não entregar nem a nota fiscal O cupom fiscal Ela pegou o cupom fiscal E não retirou a nota fiscal Aí eu vim aqui Com ela Peguei esse comprovante Então mas você tem a notinha Não O cupom fiscal extraviou O tapete está ali O produto está ali Inclusive com a marca de vocês Me informaram que não dá Segunda via do cupom É isso aqui que é o cupom agora Você está com Essa mercadoria Você comprou ela aonde? Então mas você comprou Essa mercadoria Ela passou caixa Primeiro lá Tirou o pedido Está aí o número do pedido Nesse papel O nome dela está lá Vamos lá Para a gente ver Vamos lá É porque Deixa eu só falar com o pessoal Aqui Bom gente O gerente concordou O gerente concordou Falar com nós Só que Nós vamos desligar aqui A câmera Daqui a pouquinho Eu volto com o Roberto Para a gente ver Que fim levou esse caso Vamos dar uma olhada lá Bom Daniel Então Vocês vão Aceitar a devolução Do produto E vocês vão dar um crédito Para que ele possa Ou a tia dele Possa comprar um outro produto Ou comprar um produto igual Perfeito Ele usa da forma Que ele quiser De forma que o cliente aqui A nossa troca é fácil Só é interando Que nós somos A única empresa do Brasil Que o cliente Não tem que explicar Para trocar um produto Se estiver imperfeito De estado Ele traz o documento Ou a nota fiscal E pega um vale Ou devolve o dinheiro Ou cancela o cartão Ou ele pega um vale E compra o que ele quiser Na loja É uma política De troca francesa É uma política De respeitar o consumidor A gente logo percebeu Que existe uma diferença Aí porque De fato Tem empresas Que agem de má fé A gente já percebeu Que a Leroy Houve uma falha De comunicação Roberto está aqui Para poder confirmar isso Roberto E dessa forma então Está interessante para você Sim Está super interessante Foi realmente um ótimo trabalho Ele está de parabéns Continua cliente aqui Sempre Olha aí Isso aí Fidelizou o cliente E Daniel Galera é assim Aqui é a casa da sua casa Aqui quem manda é o cliente Maravilha Gente a gente vai mostrar o tapete Aqui para o Daniel Ele nem viu o tapete E já aceitou Resolver o problema Que todas as empresas Fossem assim Confiasse no consumidor Então Se você observar Daniel O tapete Ele descolou Boa parte Aqui atrás Olha só Está vendo Ele está descolando Com muita facilidade E ela simplesmente Passou um pano E ela se vê E ela se vê E ela se vê E ela se vê E aí